Discofilia Pedro e o Lobo, décimo LP do cantor Roberto Carlos, lançado em 1970. Pedro e o Lobo, Opus 67 Cada personagem desta história é representado por um instrumento da orquestra. Pedro, pelo quarteto de cordas. O passarinho por uma flauta. Semiramis New York Philharmonic, Leonard Bernstein New York Philharmonic OBERON, OVERTURE OBERON, OVERTURE